Olá pessoal, tudo bem? Explicando um pouco do canal para vocês, o canal no YouTube, é uma orientação aos pacientes, aos amigos, colegas nossos, são vídeos educativos, principalmente da área médica, da área da oftalmologia, como que você pode manter a sua saúde de forma geral e a saúde ocular também. Então, são vídeos educativos, você procura aí nos temas dos vídeos, você vai achar um que você tem interesse, você queira ter maior conhecimento. A área dos cursos, eu estou fazendo também vários cursos para pacientes que se interessam, para pacientes que querem saber mais da área da medicina ou médicos também que estão interessados em fazer o curso de lente de contato, pode acessar, o curso vai ser o passo a passo para você adaptar uma lente de contato com excelência nos pacientes. E também esse curso, ele vai servir para as contactólogas, são pessoas que trabalham em óticas, pessoas que trabalham em clínicas e que adaptam lentes de contato também. No caso, as funcionárias que trabalham em óticas, elas é para ter o conhecimento do que é a miopia, o que é a hipermetropia, o que é astigmatismo. Então, você que quer ter mais conhecimento da área de refração, que é necessário para a ótica também, aí dentro do curso de lente de contato, a gente vai explicar sobre a parte refracional, é a parte que você precisa saber para você orientar o paciente, se você trabalha em ótica, se você é atendente, ou se você é contactóloga, você adapta lente de contato também no paciente em clínicas oftalmológicas. Então, é importantíssimo você saber isso, tá? Se você não tem nem curso, não tem experiência, você quer saber, ou se você já tem, mas quer se aprofundar mais, eu vou dar dicas e o passo a passo da adaptação da lente de contato, inclusive para fazer a conversão do grau do óculos para a lente, tá? Para você entender melhor e saber como converter o grau do óculos para a lente. Quando o grau é muito alto, você saber também como é que faz a compensação do grau, né? Então, é importantíssimo toda aula você assistir, todo curso de lente de contato, é importante que você assista todas as aulas para você sair bem capacitado para adaptar no paciente, tá bom? Um grande abraço a todos!